...de rede, CTO, do Teric Technologies, bem-vindo, Júnior. O microfone é seu? Bom dia a todos. Vou falar em português, mas em alguns momentos posso também falar em espanhol, porque o meu espanhol não é muito bom. Eu vou falar aqui sobre VXLAN e a forma como a gente no Brasil e aqui principalmente na América Latina tem utilizado esse protocolo para fazer redes Metro Eternet e como ele tem ajudado a gente em fazer anéis de rede de maneira mais resiliente. Aqui um pouquinho sobre a TELIC, TELIC é uma empresa do Brasil, nós somos especializados em engenharia de redes, servidores, etc, não muita coisa. Um pouquinho da agenda do que vamos falar. Então primeiro, a motivação, o que é VXLAN, como o VXLAN funciona. Um modelo de rede com VXLAN, VXLAN versus MPLS, muita gente faz esse comparativo entre as duas tecnologias. VXLAN em redes Metro Eternet, então como você substituir o MPLS ou K2 pura para VXLAN. VXLAN, EVPN, um estudo de caso, mostrar um caso real de uso de VXLAN aqui na América Latina. E VXLAN para SD-WAN e mitigação de ataques de dose. Então primeiro, a motivação. Com o aumento da necessidade de transportes em camada 2 e a diminuição do produto comercial de VPNs de camada 3, então lá no Brasil principalmente, não se usa mais, ou comercialmente, não se tem mais muito clientes comprando produtos de interligação de redes de VPNs de camada 3. Isso tudo tem sido substituído pelo VXLAN com o tempo. Então com essa migração, com essa mudança no mercado, faz necessário criar uma nova opção para os novos modelos de rede. E percebendo aí a falta de conhecimento difundido sobre o VXLAN, é por isso que eu trago aqui essa apresentação para todos. Então, o que é o VXLAN? VXLAN é um protocolo de rede e faz o seu... o encapsulamento de todos os pacotes de camada 3 dentro de um pacote UDP e transporta isso por dentro de uma rede totalmente camada 3. Então, o que antes você fazia túneis MPLS, onde você tinha uma rede roteada com labels MPLS, agora você não precisa ir fazendo túneis Layer 2, né? Agora você pode ter uma rede camada 3 com o VXLAN. E o VXLAN é o cara que encapsula isso e transporta por dentro da rede. Então ele foi criado originalmente para ser utilizado em data centers, principalmente porque... para poder transportar e interconectar vários servidores com vários tipos de storages em vários lugares distintos, aonde você não tinha... MPLS foi concebido para a telecom, então, aonde você não tinha um protocolo próprio de data center para fazer isso, e por isso, então, veio o VXLAN. Um exemplo claro de como o VXLAN foi feito para data centers é que, simplesmente, VMware e Hyper-V, todos eles já suportam o VXLAN por padrão. Então, isso acaba deixando ele com mais aparente que ele é para data center. É um protocolo de data center e que a gente utiliza em telecomunicações, em redes de acesso, funciona muito bem. E aqui você vê Virtual Extensible LAN, que é o que significa VXLAN. Então, é bem simples como o VXLAN funciona. Ele encapsula todos os quadros Ethernet, então, todo o quadro de camada 2, eles são encapsulados dentro de um pacote UDP. Cada túnel tem um identificador chamado VNI, que é o VXLAN Network Identifier. O VNI, ou VNI, é similar, é extremamente similar, ao que é uma simples VLAN, mas em cima de uma rede overlay. VTEP, ou VTEP, é quem recebe ou entrega os túneis de camada 2. Então, todo endpoint, ou todo equipamento que recebe, ou que entrega um túnel de camada 2, dentro da malha VXLAN, vamos dizer assim, ele é chamado de VTEP. Um outro ponto, que pode não ser muito interessante, talvez seja até um ponto negativo, mas ainda assim bem utilizável, é que o VTEP, todo o túnel VXLAN, ele sempre funciona como ponto multiponto. Então, você pode estabelecer um túnel entre o ponto A, B e C, para que três túneis, três lugares se falem. Bem similar aí, ao que é o VPLS do MPLS. Todos os VTEPs, eles também aprendem MAC Address, na porta dos túneis que você entrega. Então, é muito similar de novo ao VPLS do MPLS. E ele é basicamente aí, baseado em Flood and Learning. O modelo de VXLAN, então você vê a rede overlay criada aqui, em cima de uma rede underlay, ou seja, uma rede já pronta, roteada, onde você pode ter MPLS, VXLAN, o que você quiser. Então, você cria novas redes, em cima de uma rede já existente. Em cima de uma rede que já está pronta. VXLAN em redes Metro Ethernet, então, com a evolução dos sistemas operacionais, de todos os equipamentos de rede, vários fabricantes, já vêm desenvolvendo, e colocando, essa feature, no seu código. Ou seja, adicionando o protocolo VXLAN, a possibilidade de se fazer túneis VXLAN dentro da set de features que você tem já nos equipamentos que existem em produção. Então, atualmente, o VXLAN já é suportado pela maioria dos suítes e dos roteadores. Huawei, ou Huawei, Cisco, Juniper, Arista, HP, MicroTik, só na versão 7, já suportam, são marcas de roteadores e suítes, fabricantes de roteadores e suítes, que já suportam aí, já suportam o VXLAN. Alguns, alguns sistemas operacionais para roteadores como Ocnos, Sonic OS, Cumulus e FRR, também já suportam estabelecer túneis. Então, aqui você não precisa de ter mais, é óbvio que usando Ocnos, Sonic e Cumulus, você precisa ter um suítio Barbone com todas, para instalar sistemas operacionais. Mas caso você tenha, por exemplo, um servidor e queira estabelecer túneis VXLAN através de um servidor, é muito simples fazer, por exemplo, com o FRR. FRR, para quem não conhece, é uma, é um software router, ou seja, é um daemon que você instala no seu servidor Linux e ele passa a virar um roteador ali com funções avançadas de BGP, SPF, etc. Hyper-V, e VMware, já suportam. Datacom ainda não oferece suporte. Para quem não conhece Datacom, Datacom é um fabricante de suítes e roteadores brasileiro. Então, ele é lá do Brasil, muito, muito, muito comum lá, muito utilizado, porém, ele ainda é 100% focado em roteadores, em suítes com base e MPLS, não com VXLAN, mas estão com uma linha de produtos aí para, para, para oferecer, para chegar e eu poder oferecer VXLAN com outro chip, porque os Broadcoms que são usados atualmente não tem, não tem suporte. aqui então um pouquinho do que é o VXLAN versus o MPLS, aqui é a parte talvez mais interessante da palestra, principalmente se falando de provedor, aonde geralmente você tem um POP que é remoto e quer levar essa autenticação até um POP central e você, principalmente aqui na América Latina, onde equipamentos com MPLS acaba se tornando mais caro, você tem equipamentos que suportam VXLAN, que principalmente aqui para a América Latina, acredito que o México, seja bem mais barato, como por exemplo a Arista. A maioria dos 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 Aristas, dos suítes Aristas, todos tem suporte a VXLAN ativo e você pode fazer um anel dentro da sua rede para levar toda a autenticação dos seus clientes até um único equipamento e não precisar ter ali. então a comparação dos dois protocolos ela é tão tanto injusta, já que um substitui o outro. Então a gente pode fazer simplesmente um paralelo entre VXLAN e MPLS, já que os dois podem estabelecer túneis de camada dois sobre uma rede roteada em camada três. Então o VXLAN e o MPLS possibilitam o VXLAN possibilita apenas túneis de camada dois, já o MPLS você pode fazer túneis de camada três, utilizando o hot target. VXLAN depende apenas de uma rede onde o layer três, depende apenas de uma rede camada três aonde um VTAP alcança o outro VTAP. O que isso quer dizer? que se você tem um extremo aonde existe um roteador um switch que faz VXLAN e no outro extremo você tem um switch que também faz VXLAN no meio entre eles o equipamento que está no meio não precisa falar VXLAN não precisa ter VXLAN ele precisa ser apenas alcançável utilizando por exemplo SPF ou IS-IS então você pode ter por exemplo um microchic no meio ou você pode ter um Huawei no meio um Cisco que simplesmente não suporta VXLAN mas ele não precisa suportar quem precisa suportar é só quem está nos dois extremos aí nas duas pontas enquanto no MPLS sim no MPLS todos os equipamentos da rede que falam MPLS precisa falar MPLS para poder entregar os labels de um lado para o outro o VXLAN não precisa de protocolos auxiliares então se a rede estiver roteada se uma loopback encontrar a outra loopback isso já é suficiente enquanto no MPLS é necessário você ter LDP ou RSVP para poder estabelecer túneis entre eles isso faz com que o VXLAN utilize menos recursos das caixas que você que você vão utilizar dos equipamentos que vocês vão utilizar porque você não precisa carregar eles com labels de MPLS é simplesmente um 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 roteamento de camada 3 aqui funciona perfeitamente em redes que tem um MTU em interfaces de rede com MTU de até 1500 enquanto no MPLS você tem um mínimo aí de 1526 para poder um MTU de 1526 para poder estabelecer túneis MPLS porque você precisa contar os overhead que o MPLS traz um problema que nós temos no Brasil que é o balanceamento de carga entre as interfaces agregadas então se você tem um lag com 5 portas de 10 gigas dependendo do chip do switch que você utiliza para fazer MPLS é extreme é assim alguns Huawei são assim Junipers também são assim você não tem um balanceamento perfeito entre as interfaces no MPLS porque o label vai passar apenas por uma interface daquele lag que vai acabar saturando uma interface só se você usa VXLAN você não tem problema com isso o VXLAN ele consegue balancear o tráfego exatamente entre as interfaces do seu backbone mesmo que eles estejam agregados o problema do VXLAN ele não tem possibilidade de engenharia de tráfego inerente ao protocolo no MPLS você tem o MPLS TE justamente utilizando o RSVP para poder fazer engenharia de tráfego enquanto aqui no VXLAN isso não é possível a não ser que você use um outro protocolo para isso mas ele vai obedecer o VXLAN vai obedecer exatamente a métrica que o IGP vai ir se você utiliza se o caminho de uma loopback é outra passar por alguma interface você não consegue jogar para um outro caminho da rede como você faz com explicit path no MPLS e você aqui como eu disse anteriormente não precisa de VXLAN no seu núcleo então no núcleo da rede o VXLAN não é necessário você pode simplesmente rotear essa rede em camada 3 e você não precisa ter VXLAN no núcleo enquanto o MPLS como eu disse necessita de labels em todo o seu núcleo o EVPN nesse caso eu não vou falar muito sobre o EVPN apesar dele ser super importante para o VXLAN mas o EVPN ele é a solução de control plane para distribuir as informações do VXLAN ele usa o MPBGP para suportar essas extensões do EVPN para o VXLAN não é mandatório para você estabelecer turno de camada 2 diminui o flood então se você for olhar para uma rede multicast e túneis multicast é impossível você pensar numa rede multicast sem EVPN porque você ia floodar basicamente e inundar basicamente toda a rede e a gente pode fazer um paralelo muitíssimo a grosso modo como dissemos no Brasil entre túneis MPLS compela e túneis MPLS martini underlay versus overlay então underlay é basicamente as redes os protocolos de roteamento que permite os caminhos redundantes ao mesmo destino enquanto o overlay é a rede sobreposta é a rede que você cria em cima de uma rede já criada e você vai utilizar vai ouvir falar muito disso falando em EVPN por exemplo no Brasil nós temos o maior ponto de toro do mundo e um dos problemas que existe lá o pessoal quer resolver utilizando EVPN para diminuir o problema de ARP que nós temos lá o estudo de caso como eu prometi e a que metro eu vou tentar falar em espanhol agora eu vou tentar falar espanhol agora é o nosso cliente do Chile que tem serviços de data center infraestruturas como serviços VPS co-location também tem transito IP e entrega os serviços de ponto a ponto aqui um pouco da rede da Ixmetro temos o Brasil o Chile Estados Unidos África e também Europa a gente gostaria de interligar todos os cinco países eram cinco países em dois continentes precisávamos interligar treze data centers dentro de Santiago interligar todos os servidores e storages transportar circuitos de trânsito IP e também fazer PIR em remoto em outros países e uma outra ideia era entregar circuitos ponto a ponto e ponto multiponto dentro do dentro do país por que escolhemos VXLAN dentre alguns motivos foram esses os fabricantes disponíveis no mercado chileno no Chile não é comum você comprar fabricantes como Huawei e Datacom e nós já tínhamos Arista para esse cenário foi utilizado Arista eram equipamentos que já estavam em uso dentro do cliente nós já tínhamos esses equipamentos lá era um equipamento bom para você fazer interoperabilidade conversar com outros fabricantes o custo era mais prático e o conhecimento da equipe que já existia aqui um pouquinho da configuração do Arista como é fazer a configuração de VXLAN num Arista então você cria teremos aca a interface de loopback e aca o enlace de um aqui tem o link de um equipamento para o outro aqui temos o OSPF com a configuração normal e aqui a interface VXLAN então temos aqui VXLAN a interface source que os pacotes vão sair do equipamento a VLAN com o VMI e o VTF aqui esse é o VTF desse equipamento e assim temos o túnel de camada 2 estabelecido como podem ver é muito simples não tem nenhuma configuração muito avançada é só isso aqui é um pouco de troubleshooting aqui aqui temos todos os MACs aprendidos no VT aqui temos todos os MACs aprendidos no VNI ou VNI ou seja aqui temos o MAC de todos os roteadores conectados à interface nas interfaces agregadas aqui nós temos duas interfaces de 100 gigas no total está passando 127 gigas em uma interface 64 gigas na outra interface 63 um balanceamento perfeito para interfaces de 100 gigas coisa que você só conseguiria no MPLS se você tivesse equipamentos e utilizasse também FAT e DLB depois de um ano essa rede já tem um ano depois de um ano quais foram os resultados a rede robusta e resiliente não tivemos nenhum problema na implantação nem depois dela com queda corte de fibra não tivemos nenhum problema rede escalável muito fácil colocar switch e aumentar a rede não tem problema custo baixo muito barato interabilidade muito grande e atualmente teremos dois terabits de tráfego por segundo utilizando nessa rede que a gente mostrou aí sem nenhum problema aqui só mais um pouquinho de VXLAN então se o VXLAN é basicamente um encapsulamento de quadros Ethernet em UDP por que não utilizar isso via internet a gente consegue estabelecer túneis VXLAN através da internet basta que um IP seja alcançável pelos VTAPs e você pode estabelecer um túnel via internet e passar algumas ter algumas VLANs por esses túneis é muito simples então a possibilidade você pode também usar criptografia como IPSEC alguns fabricantes de SG-1 já preferem túneis VXLAN a túneis de RE ou L2TP você pode utilizar VXLAN em túneis de RE no lugar de túneis de RE para fazer mitigação de DDoS nós da TELIC temos um serviço de mitigação de ataques de DDoS onde a gente já utiliza quando o cliente é remoto nós já utilizamos VXLAN em vez de túneis de RE para estabelecer as conexões ponto a ponto porque é mais fácil mais barato e você não precisa de ajustes de TCP MSS é isso muito obrigado e aí estão meus contatos se você tiver alguma pergunta Temos uma pergunta remota que Guilherme vai ler Temos uma pergunta em português de Manuel Teixeira e diz Não sei se é uma pergunta ou comentário O Microtik pode ser usado em combinação com o MPLS para agilizar o encaminhamento dos pacotes enviados pelo VXLAN em uma grande rede já que o Microtik não suporta roteamento de segmento não existe compatibilidade entre VXLAN e MPLS você não consegue fazer uma interabilidade entre os dois protocolos já que são protocolos distintos o que pode se fazer é utilizar túneis VXLAN para passar o seu MPLS em cima deles caso você queira ou caso não tenha nenhuma outra maneira de fazer isso Bom, não tem mais perguntas Júnior muito obrigada uma salva de palmas para Júnior com o governo com o governo